Vamos ver qual faz mais barulho. Rapaz, o seu ganha. Faz aí pra me ver. Eita. Bota no meu. Bota no meu. Só pra vocês verem como é que tá ficando isso aqui, ó. Tá quase uma cidade, cara. De entretenimento pra vocês. Então coloquem os alarmes que daqui é dois, três dias começa. Três dias, né? Ninguém sabe não. São três dias. Três dias. Daqui a três dias começa o Rancho do Maio. Carol! Mentira que você tá pintando nossa igreja. Nossa, ela já apareceu. Olha que lindo. Eu tô pensando em ele deixar no rancho. Eu vou gostar tanto. Ela tá brincando, maluca. Vai pintar. Não, você me convidou da última vez. Você anda tão chapada. Diz que volta e meia Bob Marley tocava por aqui. Você tem alguma coisa a ver? Não, não. Eu não posso. Sim. Isso aqui é uma... Então essa é a nossa igreja. Você viu a dimensão disso aqui? Olha só. Vem ver. Calma. Eu não posso mostrar tudo. Uma aparecida do Brasil. Sabe que ela é a padroeira do Brasil. Eu sei disso. Nossa é a aparecida. Você sabe a história dela? Gente, isso aqui tá uma cidade. Não tá? Vamos mostrar alguns detalhes? Isso aqui tá uma cidade. O Brasil vai parar pra assistir. Vai. Meu Deus. Maria Santíssima, fé do mérito do Senhor Jesus Cristo. Tem vossa... Que marra. Que energia boa, cara, desse lugar. Vocês não fazem ideia, não. Vocês não fazem ideia de tudo que a gente tá aprontando por aqui, não. Isso aqui é só um pedaço. Não tá uma cidade? Tá lindo, amigo. Tá lindo. Ai, olha só. E aqui... Eu cheguei aqui com nada, com lama. Tirei leite, andei a cavalo. Tem muito animal, tem avestruz, tem tudo, né? Tem, tem. Me inspirei pra fazer isso. Eu estou chocado. Meu Deus, que coisa linda. A gente vai viver aqui. Tá, dá vontade de ficar aqui não. É minha cidade, hein? Dá vontade de ficar aqui não. É minha cidade, olha. O ovo é daqui, o queijo é daqui, o leite é daqui. Meu Deus. O mel. Mel. Mel, galera. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Não acho nada a ver. Não acho nada a ver.